É uma atividade de lazer em que a carolice impera? Claro, tem que ser. A carolice tem que imperar porque é uma atividade ainda um bocado, um nichozinho muito pequenino que está a crescer no nosso concelho aqui. Estamos a implantar já há seis anos e acho que tem pernas para andar. Estamos aqui num país de construtores navais, marinheiros, apesar da nossa associação estar ligada aos 4 potentes do modelismo, está mais forte no náutico. E é uma atividade gira, para se explicar aqui. A questão financeira pesa, não é? Os equipamentos são caros? Não, a questão financeira a time foi criada mesmo para combater isso. A maior parte dos modelos que nós vamos ver aqui durante todo o dia são feitos pelos próprios modelistas. São feitos com materiais de dia a dia, recicláveis, materiais baratos, onde depois há os outros mais comprados, mas é assim, não é um investimento muito grande. Tem havido alguma aderência? Tem aderido algumas pessoas? Tem aumentado? Sim, tem aumentado. Tem saído umas, tem entrado outras, tem aumentado. Apesar de ser, como eu disse, um nichozinho assim muito pequenino de atividade, não tem a projeção que me tem em futebol ou outra atividade, mas é uma boa atividade para passar tempo, para construir, para passar um bom convívio, para estar com amigos, desde a parte da construção a andar, é uma boa atividade para praticar. Estando aqui, há possibilidades de captarem novos entusiastas? É isso que esperam? Sim, também é feito por isso, é para mostrar o que é que os nossos sócios e os nossos amigos têm, que estão em encontro nacional, vêm pessoas de todo lado do país, e para mostrar o que a gente fazemos e para mostrar também, divulgar à associação também, ao Conselho e às pessoas que passam no Jardim Adinou, porque o Jardim Adinou é um local de visita de muita gente de fora também.